A gente já atendeu, corrigindo e respondeu A seita que vai ver E pra chamar de ar, esconder o curo e lembrar Antes de que estou sofrendo A gente já atendeu, corrigindo e respondeu A seita que vai ver E pra chamar de ar, esconder o curo e lembrar A gente já atendeu, corrigindo e respondeu A gente já atendeu, corrigindo e respondeu A seita que vai ver E pra chamar de ar, esconder o curo e lembrar Vai dizer que estou sofrendo Existe, ela temeu, corrigindo e respondeu A seita que vai ver Já tem alguém no seu lugar? E pra chamar de ar, esconder o curo e lembrar E pra chamar de ar, esconder o curo e lembrar E o seu grande amor? Sou eu Ainda sou eu Como no seu coração Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Já vi Já vi Eu me ouvir E por aí sem medo E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Eu me lembro Você não quis notar O meu coração Não sou de que esperar A dor de uma força Outra coisa de curar Já tem alguém no céu do lugar De segredo é tão carente Regulhando em solidão O sol agora me recebeu Que o seu grande amor sou eu A minha salvação no seu coração Eu vivo naquele dia que você saiu Já tem alguém no céu do céu E você tem meu filho E por aí ser eu vou se aventurar O tempo passou, não vou ser Tanto que voltar Uma coisa só lhe esperar A cor de uma moça A outra não pode curar Já tem alguém no céu do lugar Ela é gostosa A cor de uma moça 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 Eu me encontro é maravilhoso e sonhado em você Amor, vou ter triste acordar e não te ver E mandando a paixão recolhida, no penilho de felicidade Em som no sul você me dizia, amor e saudade E reflete em menos do mundo, você se transformou no mundo E vai desaparecer E reflete em menos do mundo, você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei e não te vi, que desespero Minhas lágrimas folharam no autor do meu cabeceiro Eu me encontro é maravilhoso e sonhado em você Amor, vou ter triste acordar e não te ver Eu me encontro é maravilhoso e sonhado em você Eu me encontro é maravilhoso e sonhado em você